Relatório divulgado pelo interventor Ricardo Capelli nesta sexta-feira mostra que as forças de segurança do Distrito Federal sabiam da intensificação das convocações para atos em Brasília desde o dia sim e ninguém fez nada. Então por esse motivo o deputado federal esqueceu o nome dele, mas ele falou que o Dino vai rodar. Segundo ele o Dino vai rodar, não tem jeito para ele. E o próprio interventor da segurança pública no DF afasta os termos golpismo e terrorismo dos vândalos que atacaram os três poderes. O Lula já vai chegar e falar não quero você. Tchau. Será que algum cidadão de bem, alguma pessoa que trabalha, que sua para comprar, para adquirir suas coisas votou nesse camarada aí? Será que alguém que trabalha de verdade votou nesse cara? Não tem condição, né? O professor tentou explicar como funciona o MST justificando a ideia de invadir casas não é um crime, mas acabou passando vergonha quando é desmentido pela advogada constitucionalista na bancada. É, esse pessoal aí eles não cansa de passar vergonha, né? E depois quem incita as coisas erradas é o pessoal da direita, né? O cara incitando pessoas a invadirem casa desocupada. Aí o cara invade uma casa dessa desocupada, o dono dela não é uma pessoa muito certa da cabeça, chega lá e passa o cerol nesse pessoal que tá lá dentro da casa dele. E aí, né? Porque não é fácil você trabalhar, construir, chega um cidadão, vai lá e entra dentro da sua casa e tá lá desocupada. Tem gente doida por aí, rapaz. E o presidente Lula, o amor que aumentou o salário de muita gente, menos dos pobres, né? É, abre aspas pra ele aí. Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que o ódio acabou. Diz Lula durante reunião com governadores. Rapaz, será que o pessoal, acho que nem o pessoal dele vai entender isso aí, né? O ódio acabou, mas o salário não vai aumentar, eles não vão comer picanha e nem tomar uma cervejinha no final de semana. Será que o ódio acabou e o amor mesmo que venceu? Será que foi o ódio que acabou e o amor que venceu ou foi ao contrário? Deixa aí seu comentário. Justiça determina a recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. Olha, eu vou ser sincero, sinceraço, sinceraço aço. Se eu for me consultar e for um médico de outro país cubano, ainda mais desse país aí, onde a situação lá é catastrófica, eu não tenho coragem. Sinceramente, eu não sei como que esses caras foram formados lá. Olha a situação do país deles, né? Eu não, não tenho coragem, eu vou embora. Vou embora na mesma hora. Deixa aí seu comentário que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessa notícia aí. Qual é a necessidade disso, né? Eu não consigo compreender, ainda mais a determinação. Sao!